Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo da série de Colossenses e o vídeo de hoje é sobre o capítulo 4, versículo do 7 ao 9 e antes de começar eu queria pedir para você, curte esse vídeo segue o canal se você ainda não segue e compartilhe com quem tem interesse nessa temática, beleza? Então vamos lá para o texto Quanto a minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor de tudo vos informará e vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre Amém Então Paulo, ele está já caminhando para o final da carta uma carta importantíssima das escrituras Paulo já inicia o seu processo de despedida aqui da carta e ele fala da situação dele, ele quer mostrar como ele está e ele vai enviar essas informações por tíquico e ele, tíquico, irmão amado ele é um fiel ministro, então ele vos informará vos farão entender isso quer dizer, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre os adjetivos de tíquico primeiro ele é irmão amado ele é uma pessoa que ele é de confiança de Paulo ele é uma pessoa que ele é desprendida que ela está disposta a servir então isso é muito importante essas descrições de Paulo ele é fiel ministro, a fidelidade do ministério e ministro é de diáconos de servo ele é um fiel é um diáconos fiel ele é servo, ele serve as pessoas e conservo no senhor essa palavra do conservo no senhor é muito forte porque Paulo está dizendo que está na mesma posição que tíquico Paulo, né? que vem a palavra do conservo é como se fosse um co-escravo eu sou o mesmo escravo eu sou o mesmo servo de Cristo que ele eu não estou acima dele mesmo Paulo sendo apóstolo um cargo importantíssimo diante do senhor ele diz assim, olha só a minha posição diante de tíquico é a mesma porque nós dois estamos aonde? no senhor isso volta mais uma vez para aquilo que nós estamos falando na carta inteira da identidade dele estar no senhor a identidade de Paulo e a identidade de tíquico nós dois somos conservos no senhor estamos nele essa é a nossa posição e eles vos informarão de tudo eles vos farão entender, né? eu vou o envio quem é que ele envia? tíquico com o expresso propósito de dar conhecimento de gnose devem aí de nossa situação e de alentar o vosso coração Paulo está ele não é indiferente com o que os irmãos, né? estão passando os irmãos lá de Colossos ele sabe que mesmo não conhecendo eles pessoalmente é irmão em Cristo estão preocupados com Paulo então Paulo ele diz olha eu sei que vocês estão preocupados e eu me preocupo com a preocupação de vocês mas tíquico está chegando aí ele vai dizer como a gente está passando para acalmar o coração de vocês né? então ele é sensível ao sentimento dos irmãos em sua companhia companhia de quem? de tíquico eu vos envio Onésimo Onésimo é aquele famoso da carta do Filemón aquele escravo que fugiu e é interessante como Paulo descreve Onésimo Paulo chama ele de fiel e amado irmão irmão olha a posição de Onésimo que é do vosso meio Paulo está confiando a Onésimo e a tíquico agora está confiando a transmissão dessa carta da carta dos Colossenses a mensagem de Deus Paulo está confiando nas mãos desse cara que foi que era um escravo que saiu fugido que pecou que errou mas foi alcançado pela graça de Deus que mensagem graciosa ela nos dá isso aí né? que mensagem de esperança que não importa o seu passado não importa quem você era uma vez que você foi salvo pelo evangelho foi alcançado pela mensagem da graça de Deus a sua vida pode ser transformada e você pode ser ter a honra ter a honra de carregar a mensagem do Senhor para o mundo de ser esse canal de bênção para o mundo de proclamar o evangelho de carregar a mensagem da cruz de Cristo de que estamos nele e de ser irmão amado o que é interessante é como é que Paulo falaria de você como é que Paulo falaria de mim ele usaria esses adjetivos então que isso seja gravado no nosso coração fiel amado que está em vosso meio eles vos farão saber de tudo que por aqui ocorre esses dois aí vão levar essa mensagem e vão compartilhar do que está acontecendo aqui então que Deus abençoe vocês que essa mensagem alcance o coração de vocês e torne vocês mais parecidos com Cristo que vocês possam proclamar a graça dele e levar a mensagem do evangelho para onde vocês forem Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo e aí Obrigado.